Leite, vai Faísca, vai lá Leite e a Faísca tá bem aqui, do outro lado Ele não foge não Ele é fofo Ele foge de vocês Do barco Do barco Eu já vi Faísca Quando eu vejo ele lá Eu vejo Faísca lá Vocês acham que Faísca gosta mais do que vocês de barco? Acho Faísca gosta mais de barco do que vocês gostam Ele mora num barco Ele mora aqui nesse barco Ele mora aqui nesse barco Na casa dele Ele mora aqui Obrigado.